Vamos ouvir agora ao som da viola de Dinamite Barros e da voz inconfundível do pastor Rui Abreu, hino nacional brasileiro, solado e cantado. É nós aqui diretamente da cidade de Lagoa da Paz, pastor Rui Abreu e Dinamite Barros. Vamos lá Dinamite! Vamos lá! Espero, Brasil, que todos comprais com o vosso dever, ei, ei, avante, brasileiro, sempre avante, na vai dos muridos, os fatos anais do vosso poder, ei, ei, avante, brasileiro, sempre avante, seguir o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz, cumprir o dever da guerra, na paz, na sombra, na lei, na brisa, gentil, Lábreu, ergueiro, velho, Brasil, ei, açude, nós. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, brano, retumbante, E o sol da liberdade, em raios fúzidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, de um sonho intenso, um raio vívido, De amor e de esperança a terra desce, Sem teu formoso céu e sonho límpido, Na imagem do cruzeiro resplandece, Gigante pela própria natureza, É esmero, é sorte, envave no coroço, E o teu futuro espelha essa grandeza, Terra adorada, entre outras vias do Brasil, Ó pátria amada, dos filhos deste sol, É esmai gentil, pátria amada, Brasil. É da mí! É esmai gentil. Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Flores ao Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garida Teus visões lindos cantos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada e dó ladrada, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E de não ver de louro desta plâmula Mas no futuro e glória no passado Mas segue da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foze a luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras rio és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada Brasil Valeu, Guilherme! Valeu, Parto Rui Abril! Chega o suor! Acabou!